Então, vou contar até uma história que é mó brisa. Cê acredita, mano, que a gente brigou? Eu gravei na G6. Aí foi no dia que eu saí da RW, tá ligado? Caralho! Ih, viado, e no dia que eu saí da RW, eu tava com o clipe pra gravar lá. Na Condzilla, Condzilla tava lá, já que tudo montado que a gente ia gravar, a gente brigou. Aí, tal, tipo, trocando ideia, saindo uma boa também, da hora. É, desenrolei legal com o Vavá, com o Babão, os caras. Tanto é que eu troco ideia com os caras, normal, tipo, trampo é trampo, amizade é amizade. Aí eu saí de lá. Aí, mano, pra você ver como que, tipo, mano, Deus é tão perfeito que aí o Fiote tava lá, mano. O Fiote tava só produzindo, na época, o MC Fiote. Caralho! Aí o Fiote, aí como eu saí, fui pra G6 e ainda já gravou o clipe da gente brigou no mesmo dia, adivinha que música que foi feita? Bumbum Tantã? Bumbum Tantã. Cê jura? Bumbum Tantã. Caralho! Eu não sei nem se o Fiote tá ligado dessas ideias, mas foi isso. Aí o clipe da Bumbum Tantã lá, tipo, era um... Passa o clipe da gente brigou, tá ligado? Nossa, mano. As caras mudou tudo e fez Bumbum Tantã. Ah, eu lembro que ele falou que deu adiantado nas datas. E pra você ver, no final, todo mundo, graças a Deus, o Fiote tava lá só produzindo, aí ó, o moleque explodiu, a música mais explodida aí, eu acho, mano. É o funk mais ouvido. Paga o histórico, fez história, tá ligado? Mano, eu lembro, quando cê tava na G6, eu lembro que, tipo, cê foi contratado, já foi fazendo clipe, já lançou no mesmo dia. Foi alguma parada assim? Sim. Mano... Foi muita loucura isso aí, mano. Nós já tava desenrolando pra eu sair da RW, aí um dia antes eu fui na G6, vão desenrolar, amanhã. Aí os caras, os caras queriam, aí, tipo, desenrolamos, aí nós já mandou a mala lá pros caras. Nós já chegou lá com como? Com o dinheiro vivo já na mão, já mandou a mala pros caras. E eu saí. Aí eu saí, eu já falei, tem uma música aqui. Aí a G6 daquele jeito que os caras, aí, vamos gravar o clipe hoje, nós já vamos te apresentar hoje. Caralho, mano. Aí o bagulho, boom. E boom lá na RW também do Fiote, explodiu. Caralho, que bom, mano. Foi bom pra todo mundo, graças a Deus, mano. Eu nem sabia. E o Fiote, eu conheço o Fiote Malcota, mano. Muito tempo o Fiote. O Fiote já passou o Natal em casa, parça. O Fiote é muita gente boa também, né, cara? O Fiote passou o Natal lá em casa. Ele morava perto? Morava perto lá. Você mora longe, né, parça? Ah, mas hoje em dia não. Eu tenho um casa lá em Interlagos lá, pá, meu pessoal tá lá, tem uns bagulho lá em Interlagos, mas hoje em dia eu tô morando na Moca aqui. Ah, tá do lado. Mas Interlagos é longe, filho. É longe. Mano, então você viu muita coisa acontecendo no funk, hein, cara? Nossa, eu vi muita coisa no funk, mano. Você viu? Eu vi várias fitas, várias, várias. Pivete. Pivetão. Ali na RW, você tava... Eu acho que isso que faz a gente ser um cara inteligente também, tá ligado? Um cara pé no chão, vê várias fitas. Porque ao mesmo tempo que a gente vê vários moleques da hora, vários caras que é inspiração, a gente vê vários caras mandando mal. Então a gente já fala, isso, eu já não vou por aquele caminho, né, mano? Porque querendo ou não, mano, quando, tipo, nós no bagulho, nós vê vários vindo estourando vários bagulhos, os caras como, metendo mal-mala. É nós aqui, tá ligado? Aí a gente vê depois os caras passando e nós na humildade aqui, sendo amigo de todo mundo, permanecendo aí. Porque se eu não fosse amigo de todo mundo, talvez o Dom Juan não ia ter esse todo tempo que a gente tá aí. Ah, o Davinete ia mal fazer um fit. Porque querendo ou não, eu ajudo os moleque que tá começando, os moleque que tá chegando, eu ajudo os moleque gravando com os moleque. E os moleque me ajudam também, mano. Igual o Boca de Pelo, se eu não tivesse gravado, eu sempre fui um cara, parça, se chegar um MC, quando chegar um MC lá que já é estourado, pá, eu só vou gravar com ele se o mano for da hora. Porque se ele não for da hora, eu não gravo. E tipo, quando eu vejo os moleque novos no estúdio, mano, que tem maior vontade de vencer, foi a fita do Gudan, mano. Tava lá no estúdio, tava o Gudan, eu já tava com umas músicas já, o moleque era da hora. A música só é dele? A música é dele. O moleque fez uma amizade com o da hora, o moleque gravou a música lá e falou, coloca a voz. Aí o moleque da hora, eu falei, não, vou colocar a voz sim, mano. Tanto é que ele começa cantando a música depois, vem o... E se eu não tivesse gravado? A música é sucesso, mano. E aí, boca de pila, até hoje, você canta no baile, o baile cai, bagulho de faculdade. Isso é música de baile, mano. É música de escola, tá ligado? É, música de baile. Então se nós for um cara da hora, se nós for um cara do bem, mano, nós só tem a ganhar mesmo, que Deus coloque os bagulhos certos na hora certa. É, porque eu conheci... Eu achei que eu tava ajudando o Gudan e o Gudan que me ajudou. Verdade. É isso, mas é um bagulho mútuo. Eu achei que eu tava ajudando ele e ele que me ajudou. Eu só conheci o Gudan... E eu fiz de coração, ele fez de coração. Por conta daqueles vídeos que ele fazia com o Bilad, hein? Sim. Mais um ano? O moleque é zica, escreve pra caralho, o moleque é foda. Mano, eu já vi vários bagulho dele também, do... Tem uma época que ele fez um som com... Não vou lembrar o nome dele, caralho. Ah, mas tem um set que tá... Ele, o menor é MR Magal. Aí tem outro mano que eu vou lembrar agora. Aí, chegando com 40 mil assistindo o filme, tá? Divulga aí, galera. Divulga aí, família nossa. Obrigado, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.